Ao longo de sua trajetória, Duduta se apresentou em diferentes eventos na Paraíba e também em outros estados, sendo convidado para participar do programa Senhor Brasil, aqui da TV Cultura. Em 2010, ele foi tema de um documentário dirigido por um realizador audiovisual aqui da cidade. A universidade foi conferir os bastidores da gravação na época. E eu converso agora com um dos responsáveis pelo documentário, o diretor Ricardo Migliore. Ricardo, fala para mim, de onde veio a ideia de fazer o documentário sobre Duduta? Olá, irmão, pessoal da Itararé, Saulo, diversidade, né? Esse documentário se chama Seu Cavaco, Dom Bandolim e o Choro de Mestre Duduta na Rainha da Borborema. É um documentário, digamos, é um estilo, né? O tipo de documentário se chama de retrato. Mostra um pouquinho, assim, a trajetória, o dia a dia. E os companheiros, né? De música, de arte e tal, do Mestre Duduta. Eu digo mestre porque o José Ribeiro, em Arte Duduta, ele foi recém-nomeado mestre das artes aqui do estado da Paraíba. Para o meu currículo, como se diz o outro, para mim representa tudo. E eu devo muito a Itararé. Inclusive, ela foi que me levou para o Senhor Brasil, do Rolando Bodrinho. Cada vez mais eu fico mais orgulhoso e me dá mais energia para... Hoje não é que eu estou mais velho, mas tem uma garotada que vem aí, muito boa. Aí, pronto, aí é um incentivo para a garotada. Duduta, você é natural de Bananeiras, veio para Campina Grande quando eu tinha 5 anos. E o que é Campina Grande? Qual a importância de Campina Grande para a sua formação musical, para a sua formação enquanto pessoa, enquanto artista? Para mim, representa tudo. A partir da Rádio Borburema. Eu já trabalhei na Rádio Borburema em 1959 a 60, onde eu tive um grande maestro chamado Arnobio Araújo. Quando trabalhava o grande, como é Gabi Cavalcante, Ogiro. Para Campina Grande, para mim é tudo. Ela já me deu tudo que eu precisava, ela já me deu. Vamos à promoção, então, né, irmão? Que essa semana é sobre o filme Uma Quase Dupla. E a gente quer saber lá na nossa fanpage do Facebook qual cantora brasileira, o personagem Cláudio, né? O policial vivido por Cauã Reimond, é fã. Lembre-se de marcar três amigos e responder na fanpage lá do Facebook, como o Polly falou. Amanhã tem o resultado. E aí você concorre a um par de convites para o cinema, não vale pizza da pizzaria, mas sabor. Isso mesmo. Pois é, a gente se despede nesse clima triste, né? Pela morte de seu Duduta. E para quem não sabe, ele era o pai de Vaguinho, músico e esposo da nossa querida Eloísa Olinto. E através de vocês dois, todos que fazemos a TV Itararé, a Fundação Pedro Américo, preenchamos nossos sentimentos e deixamos aqui a nossa homenagem a ele, que foi um importante artista para Paraíba. Conforto, então, a toda a família. E a gente termina o programa com a imagem de Duduta, tocando ao lado de Lúcia Alves no show que a cantora realizou aqui em Campina Grande em 2014. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto